E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. O monstro de São Paulo que tá na minha frente, a norte do Rio, cumpadi, é diferente, tá ligado o resto, eu faço partia, tu bateu de frente, mas hoje tu vai cair, tu é um monstro de SP, mas eu tô sem limite, me chama de Ben 10, boto no Homem-N-Trix. Aí cê não perde o tempo do beat, se tiver um monstro dentro do relógio, quem sabe assim cê dá um tempo e não dá xilique. Eu vou te bater, eu sou o Ben 10, eu tô em outro patamar, sou o monstro da norte de São Paulo, e na norte do Rio eu te provo que eu sou monstro em qualquer lugar. Tá ligado que eu tenho potencial, essa aqui é para levantar o astral, ganho de SP, mas hoje cê se fuder, se for o Ben 10, só se for dessalgado por um real. Gastação, tronculão, se quiser a gente faz a construção, Aí cumpadi, porque hoje eu vou te vencer, pradinho que tu é um prego, eu tenho convicção. Tá suave pai, não levantei bandeira, mas mesmo assim eu tô na praça, aqui não é 10 salgado por um real, é 10 pantes na sua cara e ela sai de graça. Eu tava com você, cê passou mal, porque cê é irrelevante, sua rima foi pra levantar o astral, a minha rima é o que derruba o estudante. Tá ligado amigo, mas não tô de brincadeira, com potencial, mas o teu bafo do mal, não levanta o astral, mas levanta a poeira. Tô fazendo hip hop, tá ligado mano, que esse é o meu recado na minha frente, esse bafo é muito mal, tô sentindo 10 tipos de cheiro diferentes. Eu levanto a poeira, demorou cê tá de brincadeira, mas a sua rima é estranha, ali do lado tem uma capoeira, luta 5 minutinhos ali com eles e quem sabe me acompanha. Não acabou, aprendi a contar as rimas, de uma cota que cê tá fazendo corrida, vem um malandro novo quebrar sua autoestima. Tá ligado amigo, na batalha hoje tu não vai quebrar minha autoestima, pra mim tu é criança, perde a esperança, e nunca coisa que tu quebra é balança, se sobe em cima. Conteúdo, você fica puto, meu amigo, na trocação, lá entenda, me olha com um carinha de maco, eu te ganho no conteúdo e te venço na gastação. Realmente eu quebro todas as balanças que eu pisei, não tem uma novidade tio, o prado é pesadão, eu vi a cena do rap que nem uma balança e eu pisei, balança em sua mente, balança a mão, tá entendendo? Você já põe o chão, e agora eu tô fazendo isso de free, você apanhou pro gordinho do Jardim Peri, que ele luta sumou e hoje fez você sumir. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio, e deixo nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. E que momento eu falei que você veio de longe, que momento eu falei de localidade, e que momento eu aputei o dedo falando da capacidade? Não entendi a rima que você usou, por isso agora tem sagacidade, um preto querendo matar outro preto, você é o reflexo da sociedade. Você entende como que eu faço? Você entende como que eu faço? Pra mim você é só um cabaço, você é uma criança que está crescendo nessa cena, mas hoje é deve eu chegar e analisa, eu sou gara quebrando a cabaça e destruindo suas cobiças. Mas infelizmente você é um sequela, eu não sou um preto vendido, você que falou que eu era um preto que ia atrás da tela, mas eu fiz freestyle diferente, eu fiz diferente no RP, ele desmenseirou a cultura, pra rimar lá eu vou pagar taxe. Cagueja não, você é horrível, manda punch na minha cara, tô esperando o seu improviso, pois sua punch aqui não foi rara, ele falou que não é um produto, tudo bem eu tenho um sagacidade, mas essa cena é um grande produto, e me fiz sem seu prato de validade. E você falou de produto e capacidade, na outra volta eu fiz um verso que é verdade, eu tô dando valor, a minha mãe que é diarista, tem uns que tem capacidade, outros capacitistas. Vários capacitistas, que eu tô mandando eles tomarem no cu, tem vários capacitistas na cena, por isso meu papo agora é pra tu, vocês já estudaram sobre a santa inquisição, eu retiro a sua coroa, diaristas, parece que a sociedade sempre teve medo de mulheres com vassoura. Mas de novo você chegou com a cadeia, você não estudou, por isso nessa base, você tá de caô, perguntou se estudou, calma que você é um sequela, eles não estudam, tudo não chega pra favela. Não vem com esse papo que favelado é estudado também, não vem com esse papo que agora no beat você vai além, vai se fuder, você não entendeu? Por isso agora que você propaga, favelado tá invadindo a faculdade, eles não entenderam que essa civil foi nossa vaga. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada, espero que esteja gostando aqui do conteúdo, todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal, meu slogan AD, o objetivo é chegar nos 600 mil inscritos, e obrigado a todos vocês de coração, e deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada, obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Vem tentar comigo, só que vai tomar pipoco, olha o mineiro te bate, nessa batalha mano eu faço arte, você quer gritar mano o pique bate, só que você trouxe com a rima de porco, você não entendeu? Outra métrica, outra rima, outro flow que você nunca viu, esse cara pra mim é imbecil, acha esse frango no grill, acha esse frango no grill, ou acha o emissis no grill, porque eu sou uma bomba que é de curto pra grill, mas eu sou inteligente, eu sou delinquente, isso é prepotente, já que é o bate, eu mato esse porco aranha na minha frente. Eu dou aula, se é um monto, saio da jaula, vou ser preso na rede, já que você é o porco aranha, sobe na batalha e vai pelas quarentes. Vou pelas paredes, mas matando se é que é Ibope, eu não tô pra bate, eu só saio se não sai de showbope, mas esse cara eu vou matar, porque eu tenho cinismo, Eu nunca fui bate, mas com a família também enfrentei problemas de alcoolismo Problemas de alcoolismo, com meu verso cê tá embebido Porque na minha frente você tá fudido Morre pro melhor amigo, ou pro pior inimigo Que seja o meu parceiro, você tá fora da rédea Você é o site de sóbob e palhação Aqui na batalha, mata esse comédia Mas sinceramente você sabia, mano, que cê não é asiático Não, é pra tratar, e pra tratar, e pra tratar tiro, e pra tratar tráfico Pra explicar esse cara, mano, um brinque é outro Você é escroto, você quer falar que você é pirata Não, pra mim é só pipoco Tô sem fã de palhação, é fraco que eu vou te matar Porque tem um pata de merro e mim você é patata Não, nada a ver, não, não Você sabe que cê é cabaço Não do pé, é que eu já dei a mão pra muita pessoa que quis arrancar braço Mas quase, né? Acontece, você sabe que cê se fudeu Tô aqui no coliseu, eu posso dar o braço Quem não pode errar sou eu Cê dançou uma dose de bifiter É que eu vou matar esse MC que é puro glitter Realmente eu cortei o braço de um parceiro Mas não foi aquele de glitter É porque eu cortei o braço daquele mano Que fazia o raio Hitler Mas você vê, tranquilão O cara já tomou a massa e do nada já cruzou sua mão Até porque parceiro sabe que eu sou MC E vou te amassar e hoje tu vai sair daqui Tu vai sair, siga o tranquilão Sou fistaleiro Acho que o Thug é um rato de bueiro Deu pra entender, eu tô rimando o tempo inteiro Tá apanhando, tá fazendo o bico igual pedreiro Tá fazendo o maior picão Você não é da ascensão Mas não tem problema não Não sei se tu é o Johnny, mas é igual, tu é feião Eu rimo na hora Eu não ensaio Eu não sou o Johnny Pra mim você é só lacaio Eu rimo na Praça da Bandeira Em Sampaio Eu não faço picão Você fala muito Você é um bico de papagaio Pra ganhar desse merda Qualquer merda basta Você quer fermer igual verão Eu tô gelado igual o inverno do Alaska Ai, do diamante Eu tô brutão Eu sou só mais uma Alaska Tá ligado meu mano Que pra ganhar de você Eu só uso o que resta E nem a cultura rasta Rasta, minha nó Não se mete Você disse de bico Eu sou o bico do Everest Não vai até entender, minha nó Eu não sou lafraio Você não tem bico Mas fala igual papagaio Rima fraca Repetir o que eu falei Essa rima foi pirata Aí, menor Tá aqui, eu te recolho Porque eu tô talhando Sem tapa olhos Pirata, menor Não tô no zicombo Igual pirata Sou papagaio Então beijinho no ombro Eu sigo tranquilão Não passo um fax Escuta racionais Beijinho no ombro Porque na boca ela não quer te dar Andar na prancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Aí, menor Você tá com o vazio Nessa você fica a ver navios Não, o tubarão não vai me pegar O quê? Eu sempre tô chegando aqui pra jantar Até porque parceiro Eu sempre faço frio Pode chamar o tubarão Que hoje o tang vai fazer virar sushi Vai virar sushi É, cozido Tá ligado? Pode ser cru igual improviso Não tem painela Que ganha uma rima minha Você é peixe Eu te dei frio na espinha Na espinha na palinha Obrigado de verdade a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores emissas de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fuga E você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos E uma slogada aqui Tamo junto É nóis Falou